E aí, rapaziada, tudo bem? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nesse sabadão maravilhoso? Falando sobre a eliminação dos Estados Unidos na Copa do Mundo de Basquete. Bom, ontem a seleção dos Estados Unidos encarou a Alemanha na semifinal e antes do jogo começar, o favoritismo era dado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos eram os favoritos no jogo de ontem e não foi errado dar o favoritismo para eles, porque a seleção americana chegou para o jogo de ontem tendo amassado a Itália. Os Estados Unidos passaram o carro na Itália nas quartas, já a Alemanha não convenceu contra a Letônia. Se o Davies Bertans tivesse matado a última bola, quem estava na semi contra os Estados Unidos era a Letônia. E para mim a Letônia merecia mais a vaga do que a Alemanha. Então, não foi errado dar o favoritismo para os Estados Unidos. Era certo, só que quando o jogo começou, as coisas foram diferentes. Quem dominou o jogo foi a Alemanha. A Alemanha foi melhor do que os Estados Unidos durante toda a partida, durante todo o jogo. O placar só não foi mais elástico, porque nos últimos quatro minutos a Alemanha teve uma pane meio que geral, que permitiu que os Estados Unidos encostassem. Se a Alemanha não tivesse tido essa pane nos últimos quatro minutos, tivesse se mantido sólida até o final, tinha ganhado, na boa, por uns oito, dez pontos. Porque até o fim do terceiro quarto, a Alemanha estava mandando e desmandando no jogo. Quem ditou o ritmo da partida foi a Alemanha. Quando a Alemanha quis acelerar o jogo, quis jogar um pouquinho mais em transição, com o Dennis Schroeder puxando os contra-ataques, conseguiu. Quando a Alemanha quis trabalhar um pouquinho mais na meia-quadra, cadenciar mais o jogo, movimentar mais a bola, conseguiu. A defesa dos Estados Unidos não teve resposta para o ataque da Alemanha. A Alemanha movimentou bem na meia-quadra, trabalhou bem a bola, distribuiu muita assistência, chutou muito bem do perímetro, dominou o garrafão. A Alemanha foi dominante em tudo, em tudo. E a derrota de ontem, ela deixou muito claro que os Estados Unidos não são mais os manda-chuvas. O basquete mundial não se resume mais aos Estados Unidos. A derrota de ontem deixou isso muito claro. Deixou isso muito claro. Quem vai fazer a final da Copa do Mundo de Basquete serão duas equipes da Europa. Duas seleções europeias. As favoritas ao título, as equipes com mais jogadores da NBA, vão disputar o terceiro lugar. Estados Unidos e Canadá. Então, é muito nítido que o basquete está mais globalizado do que nunca. E se os americanos quiserem voltar a dominar o basquete de seleções, vão ter que começar a levar mais a sério. Porque só talento puro não vai ser mais o suficiente. Não vai ser mais o suficiente. Até porque alguns dos maiores talentos da NBA não são americanos. Vamos lá. Nicola Jokti, Sérvio, Iannis, grego, Embiid, é de camarões, só que deve jogar pela França. Luka Dondic, esloveno, destruiu no Mundial, inclusive. Destruiu. O Shai é canadense. É óbvio que os Estados Unidos produzem grandes talentos. Isso é indiscutível. Ninguém está questionando isso. Mas não é mais o único país que produz talentos desse nível. E talvez, depois de ontem, os Estados Unidos percebam isso. Levar uma seleção meia boca para disputar uma Copa do Mundo de Basquete não vai ser mais o suficiente para ganhar. Isso já tinha ficado claro na última Copa do Mundo, onde os americanos terminaram em sétimo. Só que, mesmo assim, o Steve Kerr e a sua comissão levou uma seleção que não tinham os melhores jogadores disponíveis. Você olha para a Alemanha, a Alemanha levou o melhor que tinha. Só não levou o Max Klieber porque ele brigou com o técnico. A Eslovênia levou o melhor que tinha. Faltou o Kanchar, mas que estava lesionado, mas ele estava convocado. A França não levou o melhor que tinha porque não levou o Embalhama. E o que aconteceu? Saiu fora. A Espanha levou o melhor que tinha. Então, se a seleção americana quiser voltar a vencer a Copa do Mundo de Basquete e se quiser voltar a dominar o basquete de seleções, vai ter que levar o melhor que tem. Ou, pelo menos, levar jogadores mais experientes. Os Estados Unidos montou uma seleção com moleques. Só molecada. Banqueiro, Anthony Edwards, Austin Reeves são jogadores maravilhosos. Só que são jogadores inexperientes, que não têm casca de basquete FIBA. entende? Então, eu acho que com essa derrota os Estados Unidos vão finalmente perceber que outros países praticam um basquete tão competitivo quanto os Estados Unidos. Não estou falando que um time da Espanha vai vencer o melhor time da NBA. não. Não vou dar uma de Roberto Carlos. De Roberto Carlos, não. De Carlos Alberto e dizer que põe o Real Madrid para disputar a Série B. Não. Não. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Mas, no basquete de seleções, a seleção dos Estados Unidos não é mais tão dominante como era. Não é mais tão dominante como era. e não é porque o talento americano sumiu. É porque nos outros países surgiram talentos espetaculares. E nos outros países, principalmente na Europa, temos treinadores muito absurdos. O Scariolo, que é o técnico da Espanha, se ele fosse para a NBA, disso eu tenho certeza, ele seria um dos melhores treinadores da Liga. O técnico da Letônia fez um trabalho muito melhor do que o Steve Kerr. Muito melhor. O técnico da Alemanha, apesar de ter problemas com o Dennis Schroeder, os dois discutiram durante o Mundial, o trabalho dele é fantástico, cara. Então, essa derrota, ela deve, pelo menos, deveria, pelo menos, abrir os olhos dos Estados Unidos. E o próprio Steve Kerr falou sobre isso. Na entrevista pós-jogo, o Steve Kerr ele deu a seguinte declaração. Isso significa que o jogo foi globalizado nos últimos 30 anos ou mais. Esses jogos são difíceis. Já não estamos em 1992. Os jogadores são melhores em todo o mundo. As seleções são melhores. Então, não é fácil vencer uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada. Parabéns à Alemanha. Eles foram fantásticos e mereceram a vitória. Cada vez que conseguimos vantagem, eles devolviam com um grande arremesso ou uma grande jogada. Eles fizeram o que tinham que fazer. Estou muito orgulhoso dos nossos caras que foram corajosos durante todo o jogo, mas simplesmente não conseguimos vencer. Então, o próprio Steve Kerr reconheceu o basquete está mais globalizado do que nunca. Os talentos não estão mais concentrados somente nos Estados Unidos. Então, para mim, esse é o recado que essa derrota dos Estados Unidos passou. Se quiser voltar a dominar o basquete de seleções, vai ter que trabalhar, vai ter que levar a sério. Porque se não fizer isso, não vai ganhar a Copa do Mundo de basquete. e talvez não ganhe nem a próxima Olimpíada. Eu, dependendo da convocação que for feita, eu não vou colocar os Estados Unidos como o grande favorito na próxima Olimpíada. Eu não duvidaria de ver uma Alemanha, de ver uma Sérvia com o Yokti, levar o ouro. Eu não duvido disso. Eu não duvidaria e não duvido. Então, para mim, esse é o recado que foi passado. Basquete está globalizado. Mais globalizado do que nunca. Não tem mais bobo no basquete. Não tem mais saco de pancada. Tem alguns sacos de pancada. mas bem menos do que tinha há alguns anos atrás. E é bom os Estados Unidos perceberem e aceitarem isso. Porque o mais difícil não é eles perceberem que não tem mais bobo no basquete. É eles aceitarem que talvez, só talvez, exista um mundo fora dos Estados Unidos. É difícil eles entenderem isso, né? É difícil. Mas talvez, depois de mais uma eliminação na Copa do Mundo de basquete, depois de, de novo, não conseguir chegar na final, talvez agora eles percebam isso. O Steve Kerr parece que percebeu. Vamos ver se o resto dos Estados Unidos irão perceber. Bom, é isso que eu queria falar sobre a eliminação dos Estados Unidos. Eu realmente acho que é uma eliminação que passa um recado, que passa uma mensagem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comente a sua opinião que é muito importante. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.